Oi gente, eu sou a Marina e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês como vocês podem manter o foco e começar e continuar os estudos da moda mesmo que você não tenha faculdade ou se você estiver na faculdade como você pode fazer isso de uma forma focada e que vai te ajudar a ter mais resultados. Às vezes eu recebo algumas dúvidas e algumas perguntas por aqui de pessoas querendo saber como é que faz para estudar moda. Eu fiz até um vídeo de como você pode começar a estudar moda e outros vídeos também da playlist que eu falo um pouco sobre esses assuntos, eu compartilho dicas, experiências, alguns livros e alguns materiais. Se vocês não tiverem assistido esses vídeos ainda, eu vou deixar linkado aqui embaixo porque se você quiser começar a aprender mais essa área e depois trabalhar nessa área é importante que você assista esses vídeos. E nesse vídeo de hoje, como eu falei, eu recebo às vezes algumas perguntas de que ah, eu ainda não estou na faculdade, eu não sei se eu vou conseguir fazer faculdade de moda ou na minha cidade não tenha faculdade de moda, como eu faço para poder estudar moda e como eu faço para seguir uma constância, né? Já que quando a gente está na faculdade, a gente tem ali as disciplinas, uma metodologia certinho de como a gente pode estudar e isso auxilia a gente quando a gente está na faculdade. Então esse vídeo é para quem quer começar a estudar moda ou ter mais frequência ali estudando moda porque o foco é poder trabalhar com essa área, é um sonho trabalhar com essa área. Então eu vou dividir com vocês algumas dicas que me ajudaram, que eu peguei tanto dicas de quando eu fazia faculdade como as que eu uso agora, né? Que eu estou na fase do doutorado, mas eu continuo estudando moda, então eu vou compartilhar essas dicas com vocês. A primeira dica que eu vou dar para vocês parece ser uma dica simples, mas é que ajuda bastante, né? Às vezes quando a gente está desmotivado ou que a gente está procurando ali uma disciplina de como ter uma disciplina em algum assunto específico que a gente quer estudar ou que a gente quer trabalhar com aquilo, é importante que a gente volte ali e relembre o porquê que você escolheu essa área, né? Então porquê que você escolheu moda? Então refletir sobre isso vai te ajudar a se organizar mais, ver no que você é melhor e te dar mais motivação também. Por exemplo, né? Porquê que eu escolhi estudar moda? Eu sempre me interessei sobre criação, eu sempre gostei da área de criação, eu sempre gostei muito de criar. Eu gostava muito de participar também desses cursos de corte e costura. Além disso, eu gostava muito dessa parte de negócios, de comunicação, de revistas de moda. Então foi por esse motivo que eu quis fazer a faculdade de moda, né? Essa foi a minha ideia inicial ao entrar na faculdade. E é isso que me motivava durante o curso a dar o meu melhor nos trabalhos, não só pelo fato da nota em si, mas porque eu sabia que eu queria muito aquilo ali. E agora, né? Depois de ter terminado a faculdade para continuar esses estudos na moda, eu sempre estou relembrando porquê que eu quis estudar essa área, porquê que eu escolhi essa área. Isso me ajuda a manter um foco e uma disciplina ali de estar constantemente estudando e buscando alguma coisa para estar sempre me atualizando ali e estar sempre inserida na área da moda. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é um complemento da primeira. Na primeira, eu trouxe uma reflexão do porquê que você escolheu estudar moda. E agora, essa segunda dica seria quais são as motivos que te levam a estudar isso. Por exemplo, você quer estudar moda ou você quer trabalhar com moda porque você quer ter uma marca, por exemplo, e dentro dessa sua marca você quer solucionar algum problema, você quer trazer uma inovação, você quer demonstrar ali sua personalidade, seu design, você quer trabalhar com marketing, por quê? O que é que te interessa ali dentro da área do marketing de moda, da comunicação de moda? E isso vai te ajudar a complementar tanto a primeira pergunta, né, da motivação em si, do foco, como para você saber nessa onde você vai se direcionar. Porque a moda é uma área muito ampla, eu já falei, eu falo direto isso aqui com vocês, a moda é muito ampla, a gente pode trabalhar com diversas sub-áreas ali. Então, é importante que a gente tenha um foco para a gente se direcionar ali. A gente pode até gostar de mais de uma coisa, né, trabalhar com mais de uma coisa, mas é importante que a gente identifique o que a gente é bom e o que a gente gosta e quer aprender mais na moda para que a gente coloque nosso esforço maior ali e possa se especializar mais naquilo ali da moda, porque isso é importante e vai fazer diferença também quando a gente for se inserir no mercado. A terceira dica que é importantíssima é você estar sempre se olhando e entendendo quais são seus pontos fortes e os seus pontos fracos dentro da área ali da moda, da área do estudo que você quer dentro da moda. É importante que a gente perceba o que você tem mais facilidade, o que você tem mais dificuldade, mas não quer dizer que você vai trabalhar só com o que você tem mais facilidade. Por exemplo, ah, eu queria muito trabalhar com estampa, mas eu não tenho muita facilidade em aprender a mexer no Photoshop, que é um software, por exemplo, que é usado em alguns casos para fazer uma estampa. Então, isso não quer dizer que você tem que abandonar essa área. Se você quer muito trabalhar com estampas dentro da moda, por exemplo, e você sabe que você tem essa dificuldade, é importante que você identifique isso para que você possa aprender a mexer nesses programas, como nesse exemplo que eu dei. Se você vê que a sua área, a área que você quer atuar, que você escolheu atuar, que você se descobriu ali gostando, precisa de conhecimentos específicos, é importante você perceber se aquilo ali é o seu ponto forte ou não. E se não for o seu ponto forte, como é que você pode fazer para melhorar ali e se aprimorar nessa área. Então, essa dica é muito importante, da gente estar sempre vendo nossos pontos fortes e fracos, o que a gente tem facilidade e dificuldade, o que a gente gosta mais ou não, e quando a gente gostar muito daquela coisa e a gente não ter tanta facilidade naquilo, da gente buscar aprender para se especializar e ser bom naquela área que a gente quer atuar dentro da moda. Então, isso ajuda muito a gente focar e a gente continuar sendo constante também nos estudos dessa área. A quarta dica que eu vou compartilhar com vocês é de vocês seguirem profissionais da área. É importante que a gente, a gente está ali o tempo todo nas redes sociais, tanto no Instagram, no YouTube, no TikTok, é interessante que a gente pesquise profissionais dessa área que a gente quer atuar. Profissionais tanto da moda em si, da área, da grande área da moda, como também profissionais que são mais específicos se você quer trabalhar. Por exemplo, uma pessoa que é referência ali como estilista, ou como stylist, ou como jornalista de moda, você pesquisar os profissionais dessa área e tentar seguir eles nas redes sociais e ver se eles criam conteúdos nas redes sociais. Porque o que eles compartilham ali, já que a gente está muito nas redes sociais, a gente seguir essas pessoas e ver o que elas estão compartilhando, nos ajuda a nos inspirar e até a gente saber informações que a gente não teria. Por exemplo, às vezes eu sigo alguns profissionais que eles compartilham algumas dicas de cursos, de eventos, de algo que está acontecendo, e que se eu não seguisse essas pessoas, provavelmente eu não iria saber, porque eu não estou o tempo todo ali pesquisando por esses eventos. Então é importante a gente separar alguns profissionais para a gente seguir, que sejam da área que a gente quer atuar na moda, para que a gente possa se inspirar e ver ali o que eles estão criando de conteúdo e as dicas que provavelmente, talvez, alguns deles estão compartilhando. A quinta dica que eu vou compartilhar com vocês é uma dica mais prática, mas é uma dica que funciona muito, principalmente se a gente está precisando ter foco ali nos estudos, no que a gente quer fazer, é definir metas. Porque essa definição de metas vai nos ajudar a ver o que a gente está evoluindo ou não. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo que eu já falei aqui com vocês, né? Se você quer trabalhar como design de estampas e você não tem muita facilidade com Photoshop. Então é interessante que depois de você ter identificado que você não tem essa facilidade, mas você quer trabalhar com isso, você define metas, né? De quanto tempo eu vou precisar para conseguir aprender isso. Então cada dia eu posso assistir uma ou duas ou três aulas, né? De tutoriais do YouTube, por exemplo, se você não for fazer um curso. E treinar isso e acompanhar essa sua evolução. Você definir metas semanais, eu não gosto de definir metas muito grandes, eu gosto de definir por semana, porque eu sei que vai ser mais fácil de eu conseguir. Mas definir essas metas e ir vendo se você está conseguindo ali evoluir. Porque as metas nos ajudam a ver isso, né? A gente se organizar e a gente ver a nossa evolução e a gente cumprir esses prazos também para que a gente consiga chegar ali mais perto do que a gente quer trabalhar. Uma sexta dica que eu tenho para compartilhar com vocês, eu já até fiz um vídeo sobre isso que eu vou deixar linkado aqui, é de você ler livros sobre a área da moda, né? Então é interessante que a gente leia livros também. Existe uma diversidade de livros de moda, eu vou deixar alguns indicados para vocês, eu vou deixar os vídeos que eu fiz sobre isso, mas é importante que a gente veja esses livros, porque esses livros, eles vão nos dar base ali para a área da moda em si, na grande área da moda e até para áreas específicas. Por exemplo, eu vou trazer o de estampas de novo, que é algo que eu comecei a comentar com vocês. Tem livros que falam sobre psicologia das cores, sobre design, sobre estampas em si, então é interessante que a gente pesquise e leia livros sobre essa temática, porque além dessas informações que a gente já encontra aqui na internet, os livros também nos dão outras informações históricas e até coisas em relação à criatividade que talvez um vídeo aqui a gente não consiga encontrar. Além desses livros, né? Dos livros da moda e dos livros específicos da área que você quer atuar, é importante a gente pesquisar artigos também, reportagens, a gente está sempre lendo e se atualizando sobre tanto o que está acontecendo na moda, quanto o que está acontecendo na sua área, o que está sendo falado nas revistas, o que artigos que são inscritos sobre a área da moda estão falando sobre a área que você quer atuar. É importante ter essa atualização, porque essa atualização nos permite tanto nos atualizar na área da moda e na área em si que a gente quer atuar, como a gente poder carregar mais informações na hora que a gente for criar alguma coisa, seja um produto, seja um serviço, seja algo relacionado à comunicação, ao marketing, a criação em si ali do produto, as estampas, então a gente poder coletar essas informações, ter essas informações, nos ajudar a aprender mais sobre a área da moda e nos dar mais embasamento na hora que a gente estiver estudando e trabalhando. A sétima dica que eu vim compartilhar com vocês é uma dica que ela se relaciona um pouco quando a gente está falando sobre metas, quando eu falei com vocês sobre metas, que é a gente montar uma rotina de estudos. Então é importante a gente definir essas metas para a gente saber o que a gente precisa fazer e como a gente pode focar naquilo que a gente quer fazer. E é interessante que a gente tem uma rotina de estudos, semanal, a gente separar o que a gente vai estudar ali na semana, o que eu quero aprender de novo naquela semana, o que eu posso fazer em relação a trabalhos em si, em relação a portfólio, que é o que eu vou falar ali no final. Então é importante a gente montar essa rotina porque a gente consegue se organizar e ir também construindo algo que é muito importante, que é o portfólio, que é a nossa próxima dica, construir um portfólio. Na moda é muito importante que a gente tenha um portfólio, porque na maioria dos empregos que a gente vai tentar, estágios, eles pedem portfólio. Então é legal que as pessoas que vão nos contratar saibam como é nosso trabalho. Independente se a gente for fazer um trabalho na CLT, ou um estágio, ou um freelancer, as pessoas que vão estar nos contratando vão querer saber como a gente faz aquele trabalho, por exemplo, como a gente cria planas de uma coleção de moda, como a gente faz um desenho técnico, como a gente faz uma estampa. Então é importantíssimo que a gente crie esse portfólio. Então com essas dicas que eu compartilhei aqui com vocês, vocês podem se organizar para cada dia montar. Eu fiz até um vídeo falando sobre o portfólio, eu vou deixar ele linkado aqui também. E eu vou trazer outro vídeo para vocês também semana que vem, que eu vou compartilhar um passo a passo de como a gente pode fazer um portfólio. Então isso já vai ser um compartilhamento com vocês, que vai ajudar vocês a montarem esse plano de estudo e incorporar o portfólio dentro, porque é importantíssimo da moda, porque vai demonstrar o que você sabe, e além de demonstrar o que você sabe para quem quiser te contratar, vai te ajudar a definir o seu processo criativo, a sua identidade ali como designer, a sua visão, como é que você faz o mood board, que é algo muito importante também na moda para a gente poder fazer um trabalho com coesão, apresentar algo com coesão. Então é importantíssimo isso. Então essa rotina de estudos vai ajudar juntamente com a próxima dica, que é o portfólio. As duas outras dicas que eu vou compartilhar aqui com vocês tem muito a ver com o portfólio, é que você presta atenção na sua evolução. Quando a gente começa a estudar, por exemplo, esse processo de criação, esse processo de desenho, né, falando em si, a gente vai estar sempre aprendendo e evoluindo. Então é importante que a gente observe a nossa evolução. A gente começa a fazer os rascunhos sem ficar muito ali se cobrando que aquilo não está do jeito super profissional, porque você está ali ainda aprendendo, mas ir observando e vendo como você pode evoluir, assistindo tutoriais no YouTube, por exemplo, que nesse caso do desenho, né, que ensinem a melhorar as técnicas, tanto do desenho em si de moda, como do desenho técnico, e estar sempre ali treinando nessa rotina de estudos e ir se aprimorando e vendo o que você já considera que ficou bom e separando aquilo ali para o seu portfólio. É interessante que você crie coleções fictícias, por exemplo, né, nesse exemplo da criação ou se você for trabalhar com marketing, um serviço, né, você criar situações hipotéticas para que você possa treinar a sua criatividade, a sua forma de inovação, de resolução de problemas e de demonstrar a sua identidade ali como designer em si e ir criando isso, porque isso vai te ajudar a testar todas essas habilidades e de ir evoluindo também com elas e usando esse material para o portfólio. Então, eu indico que vocês façam isso também que vai ajudar bastante para vocês. E a última dica que eu vou dar para vocês é algo que eu fazia muito na faculdade, que é fazer colaborações com amigos. Por exemplo, com seus colegas da faculdade ou com colegas que você conhece que também são da área da moda. Às vezes você tem uma habilidade específica, o seu colega tem outra habilidade, tem outra pessoa que tem outra habilidade também, são habilidades que se complementam. Então, é interessante juntar essas habilidades para poder ajudar você a criar um portfólio, por exemplo, a ir evoluindo nesse processo de criação. Alguns trabalhos que eu fazia na faculdade, por exemplo, a gente fazia uma colaboração que uma pessoa fazia a criação, né, tinha feito uma peça ali e queria fazer uma produção de moda da peça para tirar uma fotografia profissional para colocar ali no portfólio dela. Então, a gente juntava com uma pessoa que entendia mais de fotografia e queria criar o portfólio dela nessa área da fotografia. Depois, uma pessoa que queria criar um portfólio nessa área do marketing, né, nessa área também do gerenciamento de mídias sociais e criava um feed ali a partir daquilo. Então, é interessante que você se junte com essas pessoas, se for possível, e que faça trabalhos também, porque vai estar essa troca de um com o outro e todos vão estar ali se beneficiando e ajudando no trabalho do outro. Então, essa é uma dica importantíssima e que se você tiver a oportunidade, eu indico muito que vocês façam também. E é esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo e pode indicar aqui embaixo também quais outros vídeos vocês gostariam de ver por aqui, quais conteúdos vocês gostariam que eu trouxesse. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de curtir o vídeo se você tiver gostado, de ativar as notificações para vocês saberem sempre que tiver vídeo novo por aqui e de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que é dessa área ou quer estudar essa área e está meio perdido e quer saber como é que pode focar ali e construir uma carreira na moda. Até semana que vem!